Dona Maria descobriu que tem osteoporose há quatro anos. No começo eu sentia fraqueza, sentia a cabeça rodando. Às vezes eu entrava no banheiro e ficava com medo de cair, segurava, porque a cabeça começava a rodar. É a filha dela quem cuida da medicação que ela precisa usar. Ela toma cálcio todos os dias, comprimidos, vioral, para osteoporose. E uma vez ao ano ela faz os exames e toma a injeção. O cálcio é V. A osteoporose costuma aparecer em mulheres depois da menopausa e idosos. Onde o esqueleto vai enfraquecendo e propiciando o surgimento de fraturas osteoporóticas, que vão levar a um aumento da mortalidade desse idoso e da limitação das atividades diárias dele. É na juventude que se previne a osteoporose. Os exercícios físicos são importantes, é claro, mas uma alimentação rica em cálcio e outros minerais ajuda a fortalecer os ossos. Tudo que for rico em cálcio, a gente deve priorizar na nossa alimentação em duas ou três frações ao dia. Então, por exemplo, leite e seus derivados, queijo, coalhade, orgute, castanhas tem muito cálcio, peixe, verduras, então brócolis, espinafre. Café e refrigerante têm efeito contrário e são prejudiciais. Toda pessoa com 50 anos já pode fazer o exame que detecta a osteoporose. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia, em Goiás existem quase um milhão de idosos e pelo menos metade deles tem ou vai ter osteoporose ou osteopenia, que é quando a doença está no começo. Pelo menos 250 mil idosos vão sofrer alguma fratura nos próximos 10 anos. Prevenir é sempre o melhor remédio, mas conviver com a osteoporose pode ser mais fácil quando ela é tratada da forma correta. A prevenção de osteoporose deve ser feita na infância, então o adolescente não pode fumar, não pode beber, tem que ter alimentação saudável, tem que tomar sol, tem que fazer atividade física para ele atingir uma quantidade de osso adequada, porque no futuro todos nós vamos perder um pouco de osso.